Música 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 Não vai te falar assim que é asa A gente tá comendo e tá nao que é asa É que a gente nem a cabeça que é asa Fidei tá com sozinha com a minha casa É que a gente nem a cabeça que é asa Fidei tá com sozinha com a minha casa E o Natá, o Natá, o Natá, o Natá O Natá, o Natá O Natá, o Natá O Natá O Natá O Natá